E aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no canal E pra quem não gosta de mim, tamo acordando mais um dia Transcrição e Legendas Pedro Negri Começando mais um vídeo, tamo aí em Florianópolis, vim dar uma volta aqui na minha irmã Um sobrinho meu tá na aula, o outro tá dando uma volta Hoje vamos fazer um vídeo zoando eles, vou botar pasta de dente na bolacha negresca E vou dar pra eles comerem só pra ver a reação deles Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês o que é comum ver aqui no pátio da minha irmã Olha, se liga só Uma tartaruga E um jacaré Esse jacaré aqui é pequeno ainda perto dos outros que aparecem De tardezinha tem capivara Lá tem outro, vocês não vão conseguir ver Mas lá tem outro, só que é do tamanho desse aqui Mas às vezes aparece uns maior Engraçado a tartaruga Vamos ali fazer o mexe agora Pegar aqui uma negresca A primeira eu vou deixar boa Daí eu vou comer na frente deles E as outras eu vou botar pasta de dente Essa aqui tá tudo quebrada Pasta de dente Vamos botar no lugar do recheio agora Pegar uma tampinha Essa pasta tem um detalhe azul Mas eles nem vão se ligar Vamos lá Gordo do jeito que são Vamos lá grudar ali na boca O bom mesmo é uma pasta toda branca, né Você vai fazer com alguém que vai prestar atenção Aí tá feita as duas bolachas Agora eu vou botar de volta essas Vou tirar uma pra ser a minha E vou botar de volta essas aqui Que vai ser as deles A última agora eu vou botar uma de verdade Que vai ser a minha Aí ó, tá feita Agora é só esperar nós almoçar Depois do almoço eu vou oferecer Pra eles como sobremesa Vamos ver a reação deles Se liga aí Aguarda aí Que logo tamo de volta É nóis Quem que é sobremesa? Iago Ó a sobremesa Ui, boa aí Iago Ó Iago Sobremesa Sobremesa Que isso Vi Não, não quero Ah não, de pasta de dente Sobremesa De pasta de dente De pasta de dente De pasta de dente Eu já vi essas trollagens muitas vezes Eu sei tacar a câmera Sobremesa Eu vi o azul Pensei O que? É um novo óleo? Não, pera Não é não Não quero pasta De pasta Isso Tem na cabeça Ah não Porque tu descobriu o que era Eu vi o azul Pensei que era um novo negócio Mas Eu senti alguma coisa assim Estranha no ar A câmera na mão Azul e branco Só em alguns lugares Eu vi o ar lá em cima Porque Não é um misto Olha Quem que fez essa câmera O tio Era pra pegar isso Mas eles olham muito vídeo Na internet Mas pelo amor Não que isso Toma essa Não deu muito certo Sabiam já na pegadinha Os youtubers não caem Pegadinha de youtuber Olha só E aí E aí E aí E aí Obrigado.